E aí, tá querendo ver mais lives com mais qualidade aqui do canal? Link tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E fala galera, aqui quem tá falando com vocês é o João, começando mais um vídeo. E hoje aqui galera, eu tô começando o vídeo já mandando vocês já descerem embaixo, já deixarem o like. E também aí, não deixar de se inscrever se você for novo, for sua primeira vez aqui no canal. Não perca mais tempo, já desce aí embaixo e também já se inscreva. E pra quem ainda não me apoia na loja do Forte, apoia aí agora com a tag João Pedro Fer 787. Apoia aí, eu vou trazer lives premiadas aqui pra vocês no canal. Então, pra todo mundo que me apoia, eu vou tá fazendo isso aí com vocês, mano. Então, clã, hoje aqui eu vou estar falando pra vocês sobre as mudanças que vai vir para a sétima temporada do Fortnite. Mudanças que vão estar acontecendo no mapa do Forte. Então galera, o vídeo vai ser esse. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. E galera, vamos começar aí. Eu já vou tá começando... Ah, ó, esse vídeo é bem simples, tá bom, mano? Mas só que é só pra esclarecer mesmo as coisas que vão estar acontecendo aí. Vão vir para o mapa na próxima temporada do Fortnite, galera. Pra quem não sabe, esse vídeo aqui está saindo dia 31 de maio. Então, tipo, eu não vou... Eu não tô sabendo o que vai acontecer e o que não vai. Então, mano, eu não previvejo o futuro. Então, não venha aqui depois falar o que aconteceu, o que não foi que aconteceu. Porque eu não previvejo o futuro. E é isso que eu vou tá falando agora. É o que é óbvio. E o que vai estar mudando aí. E vai estar vindo para a próxima temporada do Fortnite. E, clã, então, a primeira coisa que vocês têm que estar colocando na cabeça de vocês é que, desde que o capítulo 2 começou, as mudanças que estão acontecendo no mapa sempre são no central da ilha, galera. O central da ilha sempre está mudando. Já mudou para a mansão do Midas, os negócios lá dos vilões. E agora, hoje em dia, está sendo o Pináculo. Então, é certeza que a próxima cidade, uma das que vai estar mudando na próxima temporada, é o centro da ilha. Com certeza vai estar vindo outra cidade para o centro da ilha. E o que está pegando a mais, eu vou estar falando para vocês o que também vai estar acontecendo na próxima atualização. O que vai estar vindo para o mapa é as outras cidades que estão em laranjas. Onde estão na região laranja, nas outras regiões primais do jogo. O porquê eu falo região laranja? É por conta que a cor laranja está representando o primal no jogo. Até mesmo, se vocês forem ver, quando veio o novo passe para o jogo, eles colocaram lá na estampa, lá na capa, uma cor laranja. E, como vocês podem ver, tudo que é de novo no mapa está com a cor laranja também. Umas outras cidades também que eu acho que podem estar sendo afetadas na próxima temporada do Fortnite, são as cidades que estão sempre sendo apontadas pelo Pináculo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Mano, se você não vê esse vídeo, tipo, que os telescópios estão apontando para o Pináculo, vejam. Está aqui o card aqui agora na descrição, na descrição não. Está aqui no comentário para vocês e também está aparecendo o card aí para vocês verem esse vídeo para vocês não se perderem. Sim, as cidades estão, os Pináculos estão apontando para as cidades. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver, tem algum indício. A Epic Games isso deixou bem claro, mas só que poucas pessoas pegaram esta referência. Então, eu acho que tem um porquê e eu acho que os Pináculos vão estar afetando as cidades para onde eles estão sendo apontados, beleza, galera? Então, como vocês podem ver no print, tem várias cidades que estão sendo apontadas pelo Pináculo. E eu não sei como que elas podem estar surgindo aí no mapa. Pode ser que venha cidades futurísticas para o jogo no lugar delas, mas sim, eu acho que elas vão ser afetadas no jogo de alguma forma. E a última coisa aqui, mas não muito menos importante, eu acho que ficou também bem claro. Algumas pessoas até já falaram sobre, eu acho que a fenda vai estar voltando para o jogo também, mas só que em lugares fixos no mapa, galera. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eles vão dar um jeito de aprimorar as fendas no jogo. Lá no capítulo 1, a gente tinha a fenda portátil e também a gente tinha as fendas em alguns lugares do mapa, espalhadas pelo mapa do Fortnite. E eu acho que isso eles vão estar trazendo de novo para essa temporada, mas só que vai dar uma apimentadinha no jogo, por conta que vai ser uma fenda, acho que Ultra Mega Power Blaster melhor do que a outra. Porque eu digo isso por conta da ursinha rosa que veio para o jogo com aquelas telas de carregamento, sendo que ela pulava meio que como se fosse uma fenda e ia para outro lugar futurístico. Eu acho que essas fendas vão estar espalhadas no mapa, mas só que a gente vai se locomover no mapa mais rápido, galera. Então, acho que vai ser mais ou menos assim que isso pode estar acontecendo, porque o futuro vai vir mesmo para o jogo. O mapa está sim, tendo indícios que a gente vai estar indo numa era futurística. E a ursinha não é onde ela pôde ter achado essa fenda. Então, eu acho que essa fenda vão estar vindo para o jogo, mas só que vai ser uma fenda muito diferente da que a gente já conhece. E como vocês podem ver, a gente já tem até a tela de carregamento e já foi passada aí no trailer também da ursinha. Esta fenda que vai vir, pode estar vindo para o jogo. Então, clã, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todo mundo esteja curtido. Se você é novo aí no canal, não se esqueça já de estar se inscrevendo também. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui também debaixo dos comentários nesse vídeo. E clã, eu vou estar ficando por aqui. Espero ver vocês em uma próxima live ou próximo vídeo. E... Falou, galera. Valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.